Oi minha amiga, meu amigo, seguidores aqui do canal Chiquibão Muito obrigada por ter você aqui conosco E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também Muito obrigada por estar assistindo aos nossos vídeos As nossas receitas simples, práticas, fáceis de fazer Mas com um carinho muito especial, com um jeitinho muito especial Pra que tudo fique bom demais da conta Se você está chegando agora, se inscreva também Lembrando de ativar o sininho pra que você receba todas as novidades aqui do canal Deixe o seu like, deixa muitos likes Pra que o Youtube entenda que este canal é um canal útil E as receitas aqui são simples, feitas mesmo Pra dar conta desse dia a dia nosso tão corrido, não é mesmo? Os ingredientes são ingredientes que são fáceis de adquirir, tão bem Pra simplificar a nossa vida Agradeço pelo carinho, converso com você nos comentários Tira suas dúvidas também Muito obrigada mais uma vez Conto com você assistindo às receitas Um grande beijo e fica com Deus!